Fala aí meus lindos, como vocês estão? Zorados estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero falar de uma pequena descoberta que rolou sobre o começo de Elder Ring, como seria o início de Elder Ring, ele seria levemente diferente do começo que a gente tem. Pois é, vamos comentar sobre isso porque é uma descoberta bem bacaninha aí que eu acho que vale a pena a gente comentar uma curiosidade muito legal sobre o jogo. Então antes de começar, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscreva aí no canal, clique aí na descrição para você participar para concorrer aquele Play 5 bonito e vem comigo para o vídeo. Então, os créditos dessa descoberta vai ao Sekiro Dube, que é um canal que faz diversas descobertas, data minings dentro de Elder Ring, fuxica arquivos, e essa descoberta é feita dessa forma também, lendo, vendo arquivos dentro do jogo, inclusive ele até restaurou uma cutscene, um pedacinho da cutscene ali do início do jogo, como é que seria, cara. E ele é um tanto diferente do que a gente imagina. Então vamos lá, o que acontece, né? Basicamente, quando a gente começa o Elder Ring, a gente está aí naquela ilha que a gente só consegue ir para essa ilha depois, né? Onde a gente enfrenta aquele boss inicial, que é cheio dos braços e tal, e ali é um boss feito meio que para a gente perder, né? A gente pode ganhar dele e tal, mas é feito para a gente perder. E quando a gente perde, a gente simplesmente é teleportado ou a gente cai, né? Se você venceu o boss, você cai do pé, acho que enfim, você cai daquela ilha e você cai no mar. Isso dá a entender que você cai no mar pelo fato de que você consegue ouvir alguns barulhinhos de fundo, né? Tipo de uma praia e tal, você caiu na água. E aí, consequentemente, a gente acorda dentro de uma caverna, onde a gente tem a Melina ali com o torrent, e ali rola toda aquela cutscene inicial do jogo. E aí fica meio esquisito, né? Porque a princípio a gente caiu da ilha no mar ali, e do nada a gente apareceu dentro de uma caverna, o que não faz muito sentido. Alguém moveu a gente para lá? Então, na verdade, não era para a gente começar dentro dessa caverna, e sim realmente era para a gente começar na praia do jogo. E foi isso que o Sekiro Dub descobriu. Acontece que as cutscenes, elas são nomeadas de acordo com o mapa onde ela ocorre. Então, se o mapa tem uma numeração lá, por exemplo, dá um número aleatório, 581. O nome da cutscene vai ser cutscene 581. Isso mostra que a cutscene está atrelada àquele mapa. Entretanto, na versão mais antiga de Ode Ring, isso não acontecia. Na verdade, ela estava atrelada com outro ponto do mapa, o nome dessa cutscene. E o Sekiro Dub descobriu qual que é o mapa. O mapa é basicamente a região ali mais ao sul, próximo à entrada mesmo que a gente tem ali, né? Que são as ruínas à beira-mar, próxima à entrada que a gente tem logo do começo do jogo. Ou seja, era para a gente começar na praia, nesta área da praia. Então, a gente enfrenta lá no meio que no norte do mapa, né? Onde a gente começa, enfrenta aquele bote que a gente perde. Era como se a gente tivesse sido trago pelas águas, até acabar caindo nessa região sul de Lingrave. Onde nós iríamos começar pela praia. Ou a gente pode, sei lá, né? Aconteceu alguma coisa lá, a gente caiu, pegamos um barco e fomos até a praia. Porque nessa praia, inclusive, existe um barco, vários barquinhos ali, naufragados. Até tem umas pessoas ali que faleceram, né? E a gente pode ter vindo dessa mesma forma também, chegado aqui. Ou foi levado à deriva mesmo. Isso faz o total sentido pelo fato de que, se você for para esta praia, né? Você tem alguns inimigos, algumas coisinhas ali, né? Mas, ela é onde dá acesso àquela área de trás da caverna onde a gente começa o jogo. A gente consegue pegar um amuleto ali e a gente cai de volta na área inicial. Naquela dungeon inicial, que é onde a gente começa o jogo. Então, essa praia tem uma conexão direta com a dungeon. Então, era isso. A gente iria começar na praia a cutscene da Melina com o cavalo, com o torrent. Ia rolar na praia. Inclusive, a gente tinha um som de água ali, né? Que a gente vê. E a gente iria andar um pouquinho nessa praia. Até a gente chegar na caverna inicial do jogo. E o jogo iria progredir da mesma forma. Faz muito mais sentido, afinal. Você, por exemplo, não consegue entrar com o torrent na caverna ali. A Melina entra. Ele sempre é desinvocado quando você tenta entrar. E já era algo que não cabia. Então, eles moveram para lá. O Sekiro Dub, ele também restaurou uns trechinhos de áudio. Que eram um pouquinho diferentes do começo do jogo. E tentou recriar essa cena acontecendo na praia. E ela ficou mais ou menos assim, ó. Não se preocupe, torrent. Fortuna está na sua parte. Fortuna está na sua parte. Fortuna está aqui, depois de tudo. Fortuna está na sua parte. Fortuna está na sua parte. Fortuna está na sua parte. É isso aí, Torrent? Não se preocupe, não é tão tarde. Então, basicamente era isso, né? O que acontecia é que a gente não começaria o Elder Ring ali, naquele jeito, e sim um pouquinho antes. Eu não sei o porquê que a FromSoftware decidiu alterar isso e tal. Talvez ela achou que o jogador ficaria perdido na praia, só que se você for andar por esse trecho da praia, ela é bloqueada. Se você não tiver o cavalo, por exemplo, coisa que você não tem no início do jogo, a sua única saída é você ir pra caverna inicial do jogo. Você não consegue sair dessa praia. Eu não entendi o porquê que eles decidiram mover direto pra dentro da caverna, sendo que é meio que impossível o jogador se perder ali, né? Então, por algum motivo, eles decidiram fazer isso, né? Eu vi uns comentários falando que o motivo disso acontecer, da gente não nascer na praia, é só pra você ter aquela sensaçãozinha de surpresa. Você começa num local fechado, a galera comparou muito com o próprio Oblivion, né? Que você começa no esgoto, na prisão, e você sai naquele mundo aberto. E era dar essa sensação de você abrir a porta e você ver aquele mundo aberto, o Ringrave ali, se apresentando pra você. Algo que perderia um pouco o impacto se você nascer na praia, onde já era ali parte do mundo aberto. Você já iria conseguir ver os arredores do mundo aberto. Então, eu acredito que foi essa a intenção, e faz muito sentido pensar, talvez, dessa forma aí. E bem, basicamente, seria assim o começo de Elder Ring. A gente iria começar na praia, depois da queda, ali, da área inicial do jogo. A gente viria pra praia, encontraria a Melina, e aí continuaria a parte inicial barra tutorial do jogo sendo levado. Isso faz total sentido, isso realmente, né, tá dentro dos códigos do jogo, o que comprova isso, né? E funciona muito como um quebra-cabeça sendo encaixado ali. Então, sim, esse é o começo de Elder Ring, que seria original dentro do jogo, e é bem curioso de se ver. Pra alguns que estão perguntando, não. Isso aqui não tem a ver com aquele segredo do Miyazaki, tá? Isso porque isso aqui são dados que estão no arquivo do jogo, pegando e fuxicando aquelas versões e tal, né? Então, o que o Miyazaki deu a entender, pelo menos, quando ele falou lá de Elder Ring, né? É que são segredos descobertos dentro do jogo de uma forma normal, sem você fuxicar, sem você fuxicar arquivos, tá? Então, isso aqui não tem nada a ver com aquele segredo que faltou ainda, que ainda falta ser descoberto dentro de Elder Ring, tá? Mas, no mínimo, é muito legal essa curiosidadezinha aí sobre o jogo. Mas, basicamente, é isso aqui, meus fofos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau, tchau!